Hoje a gente vai dividir a aula em dois pedaços, tá certo? No primeiro pedaço, a gente vai dar uma primeira olhada aqui que é Java O que a gente consegue fazer em Java E as ferramentas Então vocês vão aprender os primeiros passos para andar de bicicleta Vai ser de rodinha por enquanto Depois, vai tirar a rodinha da bicicleta Certo? Legal Alguns devem estar se perguntando E o que a gente fez na aula passada? A gente vai ter um lab na quinta-feira Que vai retomar o lab da terça Da última quinta Então hoje eu não vou falar sobre ele Porque a gente vai começar com o Java Tá bom? Aí na próxima aula, a gente vai fazer o join das duas coisas Tá? Bom, Java Fofinha, né? Fofinha, alguém deve estar pensando Então esse é o logo do Java Tá certo? Ele foi criado por James Gosling em 95 Na época ele estava na Sun Então o Java foi criado dentro da Sun Depois a Sun foi adquirida pela Oracle Então agora o Java é uma parte da hora E eles deram esse nome em homenagem ao café da Indonésia Da ilha de Java lá Que eles chamam de Java Que é como se fosse o sinônimo de café Quando eles pensaram essa linguagem Eles estavam pensando na época Em TV interativa Na verdade eles estavam pensando O que é hoje É o início do que a gente hoje chama de dispositivos embarcados, né? Alexa Alexa, por exemplo Onde você tem um pequeno dispositivo com processador, memória Tudo meio limitado ali, né? E você quer processar alguma coisa Mas também já estavam pensando naquela ideia de seguinte Cada um desses dispositivos vai ter um hardware diferente Tá? E como é que a gente resolve isso? Tá? Então eles começaram a pensar nisso Por que Java? Então esse é um índice que vocês podem entrar nesse site Vocês vão encontrar lá E ele mostra aí, né? Que o Java, ele tá sempre ali no topo, né? Vocês estão vendo que por muitos anos Muitos e muitos Ele tá ali como primeirona De vez em quando ele pede a vaga dele Pra o C Então ele ficou ali Acho que quase uma década Competindo em primeiro lugar com o C Então é uma linguagem muito usada Tá certo? E mais recentemente Eu acho que eu tinha comentado isso na aula passada Ele começou a perder o espaço pro Python Então o Python tá ali agora Crescendo, né? E nesse período de 2022 Nesse ponto ali Onde vocês estão vendo Ele tá em primeiro lugar É claro que vocês estão vendo Que essa briga, ela é feia Tá? Pode mudar E pode ir mudando Mas o Python realmente tem ganhado muito espaço Nos últimos anos Por várias Linhas diferentes Que ele tem ganhado Entre elas O Ciência de dados O Júpiter Que a gente tá usando aqui, né? Que é um espaço interativo Mas o Java é bastante importante E é por isso que eu justifico o uso dele A principal característica De a gente usar o Java nessa disciplina É que é orientada a objetos Então vocês tem que entender Que essa não é Uma disciplina de ensino de Java Tá? Nós escolhemos uma linguagem Porque precisamos de uma linguagem Pra poder estudar Anequadamente os conceitos de orientação a objetos Mas poderia ser qualquer outra linguagem Orientada a objetos Tá certo? E a gente vai tentar dar os conceitos De uma forma que vocês consigam Depois mapear pra outras linguagens Ela é baseada no C++ E vocês vão entender que o baseada Tem vários limites aí, tá? Não se iludam Ah, eu sei C++ Então eu sei Java Não, não sabe Apesar dela ser baseada Muita coisa que você sabe E isso a gente vai ver hoje Vai te ajudar Mas mesmo assim Você ainda vai precisar comer Muita farinha Pra chegar no Java Tá? Independente de plataforma Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Tá dentro dessa ideia Que ela roda em várias plataformas E tem código de arquitetura Essas duas coisas Eu vou explicar daqui a pouco Sobre ela Um pouco sobre a característica De ela ser independente De plataforma Arquitetura Ela tem algumas Características Que dão pra ela A ideia de segurança E robustez Principalmente o fato De ela não Mapear as coisas Diretamente Para a linguagem De máquina Tá certo? Por outro lado Ela foi criada Pra ser uma linguagem Compacta Tá? Se você comparar Com uma linguagem Como o JavaScript Que sempre é interpretada A partir da escrita textual Da linguagem Né? O Java É muito mais compacto Tá? E ela tem suporte Para multiprocessamento Então A ideia básica É É O Java Ele é compilado Tá certo? E a compilação No Java Ela é bem Clara Né? Por quê? Porque tem linguagem Vocês sabem a diferença Entre compilação E interpretação Sabe? Mais ou menos? Vamos lá Na hora A compilação É transformada Em um código Executável Combinado Pela máquina E a máquina Executiva Isso Então você sabe a diferença Oi? Eu sei que compilado É o C Interpretado É o Python O Python É mais ou menos O Python É o caminho do meio Tá certo? Porque na verdade Assim O Python Ele dá a impressão De ser interpretado Né? Porque você pega Ele escreve o código E roda Mas ele gera Ele gera um Um bytecode também Do mesmo jeito Que o Java faz Só que no Python Isso é muito transparente Ele faz isso nos bastidores Sem você nem Prestar atenção Né? E no Java não No Java é uma coisa Mais explícita Tá? É A linguagem que a gente Pode dizer que é Verdadeiramente Interpretada É o JavaScript O JavaScript Sempre vai ser lido Compilado E executado A partir do código Fonte Tá? É E tem outras Mas eu não vou entrar Em detalhes aqui agora Tá? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas Vocês podem perguntar Então Como é que funciona A lógica do Java? Né? Quando o Java lançou isso Lá em 95 Esse conceito Já existia Não foi o Java Que inventou o conceito De bytecode Como a gente vai falar aqui O Smalltalk Por exemplo Que é uma linguagem Mais antiga Do que o Java Da década de 80 Ele já tinha O conceito De bytecode Tá? Mas o Java Eu acho Que foi a primeira Linguagem Que conseguiu Tornar isso Popular E usado Por muita gente Tá? Qual era a ideia? A ideia é o seguinte Você tem o código Fonte .java E você vai passar Por um compilador E vai gerar Um formato Chamado Bytecode O que tem Nesse formato Bytecode Ele faz tudo Que um compilador Tradicional faria Como o C Verifica Sintaxe Verifica Faz toda a tradução Das sentenças Verifica Se tem variável Declarável Tudo aquilo Que o compilador Faz Como vocês já Se acostumaram Com o C Por exemplo E ele já monta Um bytecode Que é muito compacto O nome bytecode É porque ele é binário Mesmo Ele é extremamente Compacto Então esse bytecode O Java não vai precisar Mais se preocupar Em traduzir nada Já está montadinho Ali para ele Certo Só que isso Não é linguagem de máquina O que significa Não ser linguagem de máquina Significa que ele não Está escrito Para uma plataforma Específica Não importa Não importa qual é a plataforma Pode ser Intel Pode ser Em celular Pode ser o que for O bytecode É o mesmo Então a codificação Não é ligada A uma plataforma Por essa razão Ele precisa de um negócio Chamado virtual machine O que que é A Java virtual machine Ela vai pegar O bytecode Mapear para Linguagens de máquina E aí funciona Linguagem de máquina Isso é muito mais rápido Do que você compilar Do fonte Na hora da execução É muito mais rápido Nem se compara É muito mais compacto É muito mais eficiente Então o Java Ele funciona Nessas etapas Está certo? Então É Uma coisa que É Ele começa Do com a fonte Aí tem a compilação E essa é a execução Então a gente tem a Dividido no Java Compilação E execução E isso vai ser Muito importante hoje Porque você vai ter Uma hora que você usa O compilador Para compilar E uma outra hora Que você usa O O módulo A virtual machine A JVM Para poder executar Tá? Como eu falei No Python Isso é transparente Tá? Porque o que o Python faz É que ele Ele também faz isso Só que ele verifica Se O teu fonte Mudou Desde a última vez Que ele fez isso aí Você manda executar E nem sabe O que ele está fazendo nisso Aí ele verifica Se o fonte mudou Se o fonte mudou Ele faz Uma nova compilação Gera um novo bytecode E executa Sem você saber de nada Sem Se perceber Então o processo É muito parecido Só que o Python Ele tira do programador A responsabilidade De ter que se preocupar Se ele está compilando Ou executando Alguma coisa Tá? Bom A gente vai Brincar Com uma estrutura mínima Do Programa Java Tá certo? E aí vai acontecer O seguinte O Java Vocês vão perceber Que ele tem uma diferença Muito grande Em relação Ele é mais próximo Para o lado C E se afasta Um pouco do Python Do ponto de vista De Rigor O Java Ele é muito rigoroso Tá? Então enquanto no Python Você consegue chegar lá E escrever Print Alguma coisa E dá um enter Ele já imprime Tá certo? Isso não existe No Java Tá? E não existe Por quê? Porque o Java Ele disciplina O programador A seguir Uma estrutura É como se ele já fosse Pensado Para você desenvolver Sistemas de média E grande Complexidade Ele já é projetado Para ele E eles aprenderam Com o tempo Que todos nós Somos indisciplinados Tá certo? E que às vezes A linguagem Impor para você Disciplina Pode ser positiva E é verdade Tá certo? Quem tem experiência De usar JavaScript E já pegou o código De outra pessoa Para tentar entender Sabe o que eu estou falando O JavaScript É o supra-sumo Da liberdade Tá certo? E é o antro Dos caras Que tem Ideias Insanas De como fazer Um código elegível Tá certo? Então o cara faz Um negócio Que chama uma função Que não sei o que Que passa para cá Ah tá Pou, 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 pou Numa linha Você fala Nossa O cara fez tudo Numa linha Só que não dá para entender E aí você percebe Que tem um problema O cara parece Que é um bacana Porque ele fez aquilo Mas não é Porque nenhum Nenhum sistema Se faz sozinho As pessoas Trabalham em conjunto Então você também Precisa ser Claro quando você Escreve um código Então o Java Ele faz isso Ele impõe o negócio No começo Ele parece prolixo Mas depois você vai Se acostumando E vai fazendo As coisas nele Tá? Como ele é cheio De coisas prolixas Tem uma parte Do Java Que eu vou dizer Não se preocupe Com isso agora Não se preocupe Com isso agora Não se preocupe Com isso agora Você vai sempre Você vai sempre Fazer assim E depois A gente vai ter A oportunidade De ir entendendo Cada pedaço E eu vou explicando Vocês não vão sair daqui Sem Sem Saber Tudo que vocês precisam Então Lá em cima Vocês estão vendo Um package Que tem um nome Hoje ainda Vou falar um pouco De package Mas não se preocupe Muito com isso A gente vai ver Que os ambientes Eles vão ajudar A gente a resolver Essas questões Aí depois A gente tem Uma classe No Java Tudo funciona Dentro de uma classe Ponto Tem que ter uma classe Ou mais uma classe Mas tudo funciona Dentro de classes Vamos dizer Certo? Não tem código Que fica solto Passeando Na rua Sozinho Não existe isso Todo código Vai estar Dentro de uma classe Então você tem Que criar uma classe Essa é uma forma Public class O nome da classe Você vai usar Depois eu vou ensinar Mais regras Sobre isso E Além disso A parte de código Mesmo Código executável Estará dentro De um método Certo? A gente depois Vai definir mais Detalhadamente O que é um método Mas imaginem Que é uma função Do C Dentro de uma classe É basicamente isso Certo? Por enquanto Por enquanto Eu estou fazendo Só uma metáfora Fala É Existe Mas você está aguentando Acho que agora É melhor a gente Não falar disso Senão eu vou pular Para um negócio Que está Mas existe Por enquanto Quando vocês Fizerem Esses métodos Que são as funções Que eu estou falando Vocês vão colocar Public Depois a gente muda A gente vai entender isso E static Tá? Ah Mas por que? Porque por enquanto Vocês vão fazer assim Tá certo? Ah Mas eu não vou dormir A noite Enquanto eu não souber Então você vai passar Uma semana sem dormir Você não vai ficar sabendo Você só vai usar assim Por enquanto Tá certo? Bom O resto Vocês já conhecem É como no C Você vai dar O tipo De retorno Da função Que nesse caso Está void Porque ela não retorna nada Tá? O nome da função E entre parênteses Os argumentos Ou os parâmetros Que você vai passar Para aquela função É como no C Com algumas pequenas Modificações Mas a ideia é a mesma Tá certo? E dentro das chaves O corpo da função Tudo bem? Legal É E Existe um comando Que imprime na tela Tá certo? Por que chamar de print? Né? Muito sucinto, né? Vamos chamar de System.out.println Tá? Por que esse nome Tão pomposo Prolíquio e grande? Mais pra frente Vocês vão entender Mas é assim que você imprime Alguma coisa no console Tá? Depois eu vou ensinar Umas dicas de teclado Que vocês fazem Isso aparecer muito rápido Né? É o controle espaço É o controle espaço? Acho que sim Já tem um tempo Que eu não use eclipse Mas acho que sim Bom Nesse caso específico Vocês estão vendo Uma função Que tem o nome de main É a mesma regra do C Certo? A função Que estarta Todo programa Ela se chama Main Escrita em minúscula Do jeito que está aí Só que ele é mais Rigoroso do que o C Em que sentido? Essa função Sempre tem que ser void No retorno Sempre Tá? Não pode deixar Sem definir Uma coisa assim E sempre tem que ter Um único parâmetro Que é um vetor de strings Depois eu vou explicar Como é que isso aí É um vetor de strings Mas isso é um vetor de strings Sempre tem que ser assim Se não for assim Não vai funcionar Tá? Todo mundo entendeu? Ah, o nome do parâmetro Tem que ser argumento? Não O nome pode ser qualquer um Mas ele tem que ser Do tipo vetor de strings Certo? Bom Então as coisas Acontecem dentro das classes Todo programa inicia Com o método Com esta assinatura A gente vai passar Vocês já usaram O nome assinatura? Estão acostumados? O que é uma assinatura? Nunca usaram O termo assinatura? É, não é usual Antes dessa disciplina Se usar o termo assinatura A gente vai começar A usar a palavra assinatura Porque vocês vão ver Que ela é fundamental Para o funcionamento Da orientação objeto Uma assinatura Ela é composta Pelo nome da função Os tipos dos parâmetros E o tipo de retorno Da função Essas três coisas juntas Ainda considerando a ordem Se chama assinatura Bom Daqui a pouco Eu vou falar Sobre a hierarquia De pacotes O Java Ele tem um sistema De pacotes Em que eu vou colocando As coisas Dentro de um pacote Um subpacote Um subpacote E esses são os argumentos Essas coisas A gente vai entender Treinando Tá certo? Então você tem que ter Sempre esse parâmetro StringArgs Mas na função Nem apenas Tá certo? Bom Agora que vocês viram Isso acontecer A gente vai agora Aprender a mexer com Java De três maneiras Tá certo? Maneira número um Tá certo? É O cara que é Valente Bota a faca no dente E cai na floresta Tá certo? É quem diz assim Vocês já foram Um Às vezes Eu fui uma vez Numa conferência Daquelas de open source Não pode usar A ferramenta gráfica Brincadeira Assim O cara abria o console Lá Digitava na hora Tudo pra mostrar que Sabia fazer as coisas Então Essa é uma forma De fazer Você bota tudo ali No Vai na E vai Só no console Tá? Não é a forma Que a maioria Dos usuários Java usa Dos programadores Mas eu vou mostrar Só pra vocês Entenderem o conceito Tá certo? Oi? Mas tem o celular Programar no console Não é programar A gente vai compilar No console É só pra você entender O conceito É a melhor forma De você entender Depois A gente vai usar O Eclipse É que o Eclipse Ele faz tudo Nos bastidores Tudo tão Que a gente Acaba não sabendo Como as coisas Funcionam A gente acaba Iludindo Então a gente vai Começar Com esse cara Que se chama Java Teflopnet Kit Que é O kit de referência Que é Oferecido Pela SAM Na máquina De vocês Já tem Java Vocês não vão precisar Instalar isso agora Eu só tô falando Porque tem um cidadão Que vai querer fazer Em casa Tá certo? Quem usa Linux Certo? Tem o OpenJDK Na verdade O Linux Ele tem tanto O OpenJDK Quanto O da SAM Certo? E aí você pode Escolher qual deles Você quer usar Tá? O OpenJDK Funciona bem Eu uso o OpenJDK Ele até funciona bem Tem alguns casos Muito específicos Que eu baixo Da SAM Eu não lembro Exatamente Que condições Mas tem casos Muito especializados Que eu tenho que fazer isso Mas em geral O OpenJDK Ele atende bem É O Java Ele é dividido Em dois grandes grupos Tá? Existe o JDK Que é um pacotão Que você baixa Chamado Java Development Kit Que vem com tudo Compilador Vem o raio Que o parta Ele é bem mais pesado E existe o JRE Que é o Java Runtime Environment Certo? Esse é um módulo Enxuto Que você usa Só para Distribuição Ah, eu fiz um software Eu fiz um sistema E quero distribuir Isso para os meus usuários Esse usuário Ele só precisa ter Na máquina dele O JRE Ele não precisa ter O JDK inteiro Porque você vai mandar Para ele O bytecode compilado E ele vai rodar Tá? Então O que a gente vai fazer Aqui agora Que eu vou mostrar para vocês É que a gente vai Pegar um código Fonte Java E vai rodar No compilador Tá certo? Então vamos fazer O seguinte, gente Primeiro Vocês vão checar Se o Java Está rodando Ok Na máquina de vocês Tá certo? Vocês vão abrir Um console Aí na máquina De vocês E vão digitar Java C Na minha máquina Não tem Como não tem Na minha máquina Ah, eu reformatei Minha máquina E esqueci de reinstalar Olha só Bom Então vamos lá Sudo APT Instal Aí, ó Para quem Tiver Linux Tá Default JDK Bom Vou ter que instalar Na minha máquina Eu pensei que É que eu formatei Minha máquina E esqueci De reinstalar Vocês conseguiram Rodar o Java Aí? É para aparecer Uma mensagem Dizendo JDK Não sei o que Da Sam É só para ver Se ele diz Que o negócio Existe Tudo bem? Bom Agora Vamos ver Se vocês Sabem Escrever Um código Tá certo? Vocês vão pegar O editor de preferência De vocês Mais simplão E vão escrever Isso aqui Ó Tá? Inclusive Que o pai Que é de trabalho Tá? Eu quero que vocês Peguem um editor Qualquer de vocês Não Não é o Eclipse Daqui a pouco A gente vai para o Eclipse Tá? Vocês vão pegar O editor preferido De vocês E digitar Esse código aí Deixa eu dar uma pausa Aqui O que eu vou mostrar Para vocês agora É o seguinte A gente vai entrar Aqui no console Eu não sei Onde foi Que vocês gravaram Isso Tá certo? Mas O que vocês vão Ter que fazer É Criar na máquina De vocês Em qualquer lugar Que vocês queiram Por exemplo Numa pasta Documents A seguinte Estrutura de pasta Ela tem que ser igual Ela tem que ser assim Ó Exatamente assim Ou seja Você vai criar Uma pasta Esse PT Quer dizer Não é propaganda Política Tá gente Quer dizer português Ah não? Espera aí É que eu tenho Uma gelada Então é o seguinte É Você vai criar Uma estrutura de pastas Que nem essa Que tá aqui À esquerda Tá vendo? Então eu vou criar Aqui agora Ó Eu vou dar Um new folder PT Certo? Aí eu vou entrar Nessa pasta Aí eu vou dar Um new folder C01 Básico Aí aqui dentro Eu vou dar Um new folder S00 Hello E o código Que eu vou criar Eu vou abrir Esse Esse editorzinho Que já vem Lá no E vou copiar Isso aqui Ó Pra ele A estrutura de pasta É essa O código Aqui ó Que vocês digitaram Tá vendo? Eu vou salvar Dentro da pasta É Dentro da pasta S00 Hello Tá vendo? O nome O nome Tem que ser Exatamente O nome da classe Respeitando as maiúsculas E minúsculas É Ponto Java Então era como Era Hello World Era Deixa eu ver Hello World Então tem que ser assim Ó Hello World Tem que respeitar as maiúsculas E as minúsculas Ponto Java Ah Mas é assim mesmo Já É chato Assim É É É chato Assim Daqui a pouco Vocês vão entender melhor Mas tem que ser assim Tudo bem? Todo mundo tá comigo ainda? Então beleza Agora Agora O que a gente vai fazer é A gente vai entrar nessa pasta Certo? Quem tiver usando o Linux Você pode chegar aqui na pastinha E pedir pra abrir o terminal Na pastinha O Windows também tem um jeito de fazer isso Mas eu não lembro como é que é Eu acho que eu dou isso aqui Ele cresce Legal Então eu já tô dentro da pastinha Ó Se eu der um ls aqui Ele vai mostrar o arquivo Tudo bem? Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um Java C O que que é o Java C? É o compilador Ele vai transformar o fonte em bytecode Certo? Hello World .java Certo? O que que vai acontecer? Vou dar um ls agora Vocês vão perceber Que vai aparecer Ao lado do meu arquivo Java Aparecer um arquivo class Esse cara É o meu código Compilado para bytecode Tá certo? Se você tentar ver o arquivo por dentro Não faça isso em casa Tá? Ele vai aparecer um monte de coisa Que você não vai conseguir interpretar Tá vendo? Inclusive deu um Que procó aqui no meu negócio Tem que dar um controle Então ele vai dar um Né? Mas então é isso Ele Eu compilei já o código Como é que eu executo? Presta atenção Tá? Porque tem gente Que fica dormindo Até eu apaguei a luz Daqui a pouco o pessoal Vai criar uma pipoca E tal Tem gente que fica dormindo Aí quando chega na aula De quinta-feira Tá pensando Eu tentei rodar meu código E o código não rodou Mas por que não rodou? Vamos lá O Java Para compilar Ele pode ser direto assim Onde você tiver Você compila Mas para executar Ele quer Que você vá Para o que a gente chama De raiz do pacote Eu vou dar mais uma aula Detalhada sobre pacotes Mas por enquanto Basta vocês entenderem O seguinte Vocês estão vendo Que o nome Aqui Do arquivo Que vocês se criaram Tem o que a gente chama De package Tá? E esse package Ele tem exatamente A sequência da pasta Tá? Existe um pacote PT Dentro dele O C01 básico Dentro dele O S00 Hello Ele tem essa estrutura De pacotes Tá certo? Que tem que corresponder Obrigatoriamente A estrutura de pastas Isso é o que a gente chama De estrutura de pacotes Significa que ele está Neste pacote Tá? Ah, mas para que serve isso? A gente vai aprender depois É por enquanto Você só precisa ter essa consciência Tudo bem? Bom O que a gente vai fazer agora? Rodar Só que para rodar O Java disse Que você tem que estar Na raiz do pacote O que quer dizer isso? Quer dizer que você não vai rodar Daqui de onde você está Eu vou para a pasta Documentos No meu caso Que é Acima Na verdade Você não tem que estar na raiz Você tem que estar acima da raiz Então eu estou acima da pasta PT Que eu vou rodar Tudo bem? A execução tem que ser ali Mais tarde vocês vão entender isso Por enquanto Vocês só tem que entender Que tem que ser ali Aí Você vai digitar Java Java é o módulo de execução Então Java C é o compilador E Java é a execução Aí você vai dizer assim O caminho dos pacotes Certo? No Linux Se você der tab Ele completa Tá? Para você No Windows Eu não sei se ele faz isso O que você tem que prestar atenção Aí Muito bem prestado É o seguinte Eu coloquei o caminho pronto No final Vai o que? O nome da classe Não tem main Não tem nada Ele vai dizer que Dentro dessa classe Tem um main E vai procurar o main Dentro dela Mas vai o nome da classe Que tem o módulo main Não tem extensão Ah, eu boto ponto class? Não E se eu botar? Vai dar erro Não bota extensão Nem Java Nem class Você só bota assim Como você está vendo aí Tá? E aí Ele vai executar Sucesso? Sucesso Ok Ambiente 2 Então a gente já fez O ambiente 1 Que é comando de linha Então aqui ó Tem o passo a passo Eu mostro a árvore Tá vendo? E aqui tem o comando Para compilar Eu vou disponibilizar Esses slides para vocês Tá certo? E tem o comando Para executar Que são os passos Que eu fiz aqui Na sala Tá bom? Então aqui tem a sintaxe Do Java C Aqui tem a sintaxe Do Java Agora A gente vai Para o eclipse Tá? O que é o eclipse? Bom O eclipse Ele é O que a gente chama De IDE Certo? É Vocês Talvez Tenham usado Isso em C Em C Vocês devem ter usado Uma IDE É ou não? Era VS Code VS Code Por exemplo Só que o VS Code Ele é uma IDE Genélica Tá certo? O eclipse Até Se tornou Mais abrangente Porque ele hoje Tem Versões Que você pode rodar Dentro dele C JavaScript Mas ele é Principalmente Concebido Para trabalhar Com Java Certo? Bom Quando a linguagem Ela é Fortemente tipada Como eu vou mostrar Para vocês A IDE Vai te ajudar Muito Bastante A Organizar o código A trabalhar Com o código Ela vai ajudar Muito Quem usa A linguagem Fortemente tipada Usualmente Usa uma IDE Tá certo? Quando a linguagem É fracamente tipada Como JavaScript Python Não necessariamente A IDE Te ajuda Tanto que Nessas duas Linguagens Eu só uso O editor Atom E compilo Na mãozona Tem nada E executo Depois Eu não uso IDE Para essas duas Depois Vocês vão entender Quando a linguagem É fortemente tipada A IDE Ela sabe O que você está Fazendo Ela pode Te ajudar Bastante Nas Linguagens Estratamente Tipadas Eu nunca vi Tem até Você pode usar Essas coisas Mas ela não vai Te ajudar Muito Tá? Então O Java Se você for Baixar Aqui em download Vocês não precisam Baixar na máquina De vocês Se for em casa Você pode Ou baixar Esse cara Aqui Que é uma espécie De carinha Genérico Que sai baixando O que você precisa Ou você vai direto Para o download Packages Eu geralmente Baixo Essa aqui Eclipse IDE for Java Developers Que é a mais leve Para quem só vai Trabalhar com Java Porque depois tem Outros Paranalês Mais complexos Aí Tá certo? Bom Eu acabei De baixar Aqui No meu downloads Eu tenho aqui O Eclipse Certo? O Eclipse Ele não tem Instalador Tá? O que você faz Só é descompactar Ele Num diretório Então eu costumo Usar esse BIM aqui Né? Então esse aqui Vai ser Eclipse Java Eu costumo Colocar isso aqui Depois Para poder Me achar 2022 03 R Aí eu descompacto Aqui Certo? Na verdade Foi bobagem Que eu fiz Porque lá dentro Ele ainda vai criar Um diretório Eclipse Então deixa eu ir lá Tá descompactado Descompactado Só que aqui dentro Ele cria mais um diretório E mais um diretório Peraí Deixa eu pegar Esse diretório Eclipse E botar aqui Na raiz Tá? Eu vou apagar Esse aqui E esse vai ser Deu Eclipse Java 2022 3R Tá? Legal Aí aqui Ele geralmente Já vai te dar Ali um Um caretinha Né? Que vai permitir Você executar Ele diretamente Usualmente Eu dou um duplo clique Aqui Olha Eu gosto desses logos Do Eclipse Eu acho que ele tem uns E é isso Ele vai rodar direto Assim Ele é fácil Desse jeito Assim Tá? Ele roda Tá? E aí ele vai te pedir Um diretório Onde você vai querer Guardar um workspace Tá certo? Então É Você pode Usar O que você quiser Pode ser Por exemplo Esse Eclipse Workspace Você vai dar Um launch E aí Vocês podem Rodar o Eclipse Aí na máquina De vocês Deve ter o Eclipse Instalado Vejam aí Vocês rodam O Eclipse Aí vocês vão Pelo menu Mesmo E procuram O Eclipse Hã? Não tem Não tem Eclipse E aí no lab E aí no lab Que você instalar Eclipse Em todas as máquinas Tá? Oi? Não tem problema Porque a gente O que a gente vai fazer Essa disciplina Pode ser Qualquer versão Da Eclipse Não vai fazer A menor diferença Tá certo? É O que ele está falando É que na versão Windows Tem o Eclipse Tá certo? É que é menor Se vocês quiserem Só olhar O que eu vou fazer Não tem problema Porque a gente não vai Fazer muita coisa Hoje Pelo menos agora Mais tarde Talvez a gente faça mais Mas não agora Então vocês podem É Só olhar O que eu vou fazer Então o Eclipse Ele é um ambiente Integrado Essa é uma tela De welcome Aí aqui à esquerda Ele tem um espaço Onde você pode Criar projetos Ele tem a ideia O conceito De projeto Que vai ser Um conjunto Interrelacionado De módulos Arquivos Etc Tá certo? Então eu vou Eu vou criar um projeto Por exemplo New Java Project Aula Qualquer coisa Nome muito pouco Criativo Tem vários parâmetros Que você pode configurar Mas eu não vou perder Tempo com eles agora No curso Se for necessário Eu vou mostrando Outras coisas Fala Meu Eclipse Só tá Configurado em PHP Tá É melhor então Não usar Então Aqui Ele tá Perguntando Se eu quero Criar um módulo Tá Mais pra frente Eu vou falar pra vocês O que é um módulo Tá Por enquanto Eu vou deixar ele criar um módulo Só porque vai facilitar Minha vida Mas eu não vou falar O que é agora Bom É Aí Olha só Ele deu esse módulo Info.java Fecha Não me interessa Então essa aqui É a raiz do meu projeto Como eu faria A mesma coisa Que eu fiz Lá no negócio Eu posso clicar Aqui nessa pasta E dizer Eu quero fazer um novo pacote Por exemplo PT Ponto É Vamos pegar o pacote inteiro Né Esse pacote Eu vou pedir pra ele criar Esse pacote aqui Tá Então ele vai criar um pacote Ele vai criar aqui A estruturazinha PT Ponto C01 Paraná Eu Prefiro Eu sempre clico aqui E peço Pra ele mostrar A estrutura hierárquica Eu prefiro Então ele vai mostrar Quando ele mostra Aqui não vai fazer diferença Porque como todos os pacotes São vazios Ele mostra tudo junto Mas quando tem coisas Dentro dos pacotes Ele vai mostrando Uma arvorezinha Que você vai abrindo Tá Aqui dentro Eu vou dizer Que eu quero criar um novo Uma nova classe Tá certo E aí eu dou um nome Hello World Bom Ele já vai fazer pra mim Um iniciozinho Tá vendo Ele já vai É Mostrar Já montou o package pra mim Aqui em cima Tá vendo É E Ele tem um suporte De um monte de coisa Você pode botar aqui Deixa eu escrever System Ponto Aí ele até te mostra O que você tem aqui Né Alt Ponto Printline E aqui você pode escrever A mensagem Né Era o dinossauro Pulou na lama É isso Eu não sei quem é Que fica com essas E aqui tem que ter Um ponto e vírgula Tá gente Pronto É Eu vou dar um save Aqui Ah Nossa Gente Eu tô viajando Na maonese E ninguém Falou nada Só o Lucas Aqui que tá Prestando atenção Pelo menos O que que tá faltando Aí gente Tá faltando Main Na verdade Quando eu criei a classe Eu podia ter pedido Pra ele fazer o main Pra mim Tá Mas eu não pedi Agora eu vou ter que fazer Engole o choro É isso aí Public Static Void Main String Args O nome pode ser qualquer um Mas tem que ser um vetor de strings Tá certo Aqui eu vou abrir uma chave Esse cara vai pra dentro Esse cara fechou a chave Pronto Tudo bem Salvei Um ctrl s Aí compilar Como é que é Ele já compilou O eclips Ele tem um processo Que ele vai compilando On the fly Na hora que você tá fazendo Ele vai Fazendo a compilação Então Basta O class já está lá Ele geralmente Divide a estrutura Eu posso mostrar em duas pastas Uma que tem Os fontes E outra que tem os binários Fica mais fácil Porque na hora de distribuir o pacote No dar um software Você só pega o passinho dos binários Tá certo Aqui se eu der um play Ele vai abrir uma janelinha De execução ali no canto Tá certo Não tenha dúvida Que usar o eclips E vai tornar você Muito mais produtivo Do que Fazer direto No comando de linha Tá certo Aí tem gente que me diz assim Eu posso usar o vbscript É vbscript né Vscript Vscode Eu posso usar o vscode Porque eu tô acostumado Não sei o que Tem gente que usa Tá certo Agora sim Gente Por sua conta E risco Tá Ele é bom O vscode É um ambiente bom Tá Mas é que tem uns esquemas De configuração Que eu não conheço Porque eu não uso O vscode Tá Eu não sei se o Lucas usa Se alguém usa Aí as vezes o cara Vem Ah mas não sei o que Não tá funcionando No meu vscode Eu não uso Tá Então Eu não vou saber Dar suporte No caso do vscode Mas vocês podem usar É um ambiente bom Tá Tudo bem Tudo claro aí Bom Terceiro e último ambiente Tata Júpiter Então a gente vai entrar No github.com Java Oh Santanque Java To learn Tá Nesse ambiente aqui Certo Eu não sei se ele tá aqui Ele deveria tá aqui Ele deveria tá aqui o slide Eu esqueci de botar Eu acho Tá É Eu já falei sobre o Júpiter E Eu não coloquei aqui os slides Mas o Existe um projeto Do Júpiter Que tem um kernel Que tem um kernel Para Java Tá certo Bom Por causa do susto Que eu tomei Na última aula Eu tive que apelar Para o Brutal Force Certo O que é o Brutal Force Por alguma razão Que eu nunca vi O Binder Começou a negar Conexão Na última aula Tá certo Então Eu usei o seguinte esquema Aqui É o seguinte Quando você chama Esse Binder Aqui de cima Ele vai escolher Um desses quatro caras Aqui para te direcionar E eu acho Que na última aula Ele tava mandando Para esse GKE E o GKE Tava negando Conexão Tá certo Então agora Também dá a opção De você escolher Um dos caras Especificamente E eu testei E vi Que as vezes O GKE Tá negando Mas você consegue No de baixo Então a minha sugestão É que vocês Não escolham Sempre o primeiro Ou sempre o segundo Escolha aleatoriamente Porque aí a gente Vai ter uma distribuição Igual na sala Tá certo Se tudo isso aqui Der errado Porque eu não sei Qual o caminho Que o Binder Vai querer seguir Existe um novo projeto Chamar Esse AWS Pango Binder Pongel Binder Tá certo Ele também Funciona muito bem Vocês podem De repente Até testar hoje Tá certo Mas eu só tenho Dez minutos De experiência nele Então eu não tenho Certeza exatamente De todos os detalhes Ele vai funcionar Você vai ter que usar O seu login Do GitHub Para acessar ele Quando ele faz Sign in Aqui Tá Mas uma vez Que você entra Tudo vai parecer Muito igual Ao Binder A impressão Que eu tenho Mas eu só tenho Dez minutos De experiência nele É que na hora Que ele caiu Ele me perguntou Se eu queria Restaurar a mesma máquina Só que na hora Eu estava fazendo Outras coisas Eu pedi para ele restaurar Mas eu não sei Se ele restaura Toda a minha sessão Pode ser que sim Certo Então pode ser Que essa nova opção Ela seja melhor Do que as outras Vocês podem testar Se vocês quiserem Tá certo Bom O que que O que que vai O que que A gente vai fazer No Eclipse Pô No Eclipse não No Júpiter Eu tenho Um monte de máquina Aqui Mas todas Devem ter morrido Deixa eu ver Não Não morreram Ah não Morreram Eu deixei aberto Para mostrar Mas eu acho Que todas morreram Olha Tem uma aqui Que abriu no Lab Bom Vamos ver Se ele vai O que que acontece Existe um Kernel Java No Júpiter Tá André Por que que você vai usar O Kernel Java no Júpiter É porque Primeiro eu acho Que ele tem umas ideias Legais Certo É Vocês vão ver Que eles deram Umas modificadas No Java Para ele ficar Estilo Python Então você consegue Escrever código Sem se preocupar Com classe Nem nada Só código Isso vai nos ajudar A testar algumas coisas Em Java Enquanto a gente Está aprendendo Tá certo E também Tem aquela vantagem Que eu gosto Que é aquela coisa Do Eclipse Que é uma mistura De documentação Com código Tá Então em alguns momentos Na sala de aula A gente vai usar O Júpiter Para rodar Algumas coisas Eu não vou ficar Só no Júpiter Por algumas razões Primeiro que o Júpiter Ele não vai ser adequado Quando você quiser Fazer um projeto maior Tá Não vai funcionar Não vai funcionar muito bem Ele serve Para você fazer Pequenos códigos Experimentais Mas na hora De você fazer Um negócio grande O Júpiter Você vai ver Que ele É difícil De estruturar Um código maior Deixa eu mandar Abrir outra instância Porque essa aqui Por alguma razão Está demorando Deixa eu pegar O VH Vai Vamos ver se ele vai rápido Tinha um desses aqui Que ia bem rápido Agora eu não lembro Qual é Talvez o GKE Hoje Esteja melhor Saúde Deixa eu ver Aí está vendo Este aqui é Muitos usuários Está vendo Este aqui É culpa de vocês Não Não é este OVH Eu acho que é Este GESES Aqui Tinha um Que era assim Uma bala Eita Tu me Ei cara Vocês quebram Qualquer sistema Vou te contar Pan gel Estou testando aqui Vamos ver Até agora Eles não me mostraram Nenhuma página Para nada Bom É Enquanto ele está Carregando aqui Eu vou mostrar Para vocês A estrutura Bom Vejam só Neste projeto A gente tem Duas coisas A gente tem Uma pasta Este é o Java to learn Está certo A gente tem Uma pasta Chamada Notebooks Essa pasta Notebooks Ela reúne Várias coisas De Java Em formato Notebook E a estrutura Sempre eu uso Aqui olha Este PT de português É porque eu tenho Um sonho de um dia Fazer em inglês Mas ainda não fiz Então E aqui Por exemplo Você vai ter Por exemplo Uma pastinha Que tem os notebooks Com os conceitos básicos De Java Tá Que é uma pastinha Que a gente vai praticar Hoje Esse básico Aqui Está vendo Então Então Aqui vai ter Um notebook Que tem A gente vai treinar Umas coisas básicas Tá Enquanto ele Está abrindo Aqui Porque eles Resolveram Que eles vão Agora me maltratar Eu vou comentando Por exemplo Este notebook Aqui Olha só Isto aqui O cara Só escreveu System out Print line Do dinossauro Pulo na lama E ele imprime Aqui embaixo Tá vendo Ah mas André Você não fez Todo aquele discurso Chato De que tem que fazer O class Que tem que fazer O método Isso aqui É verdade Os caras Que implementaram Esse camel Eles fizeram Umas Umas hackeadas Por trás E na hora Que você escreve isso Ele vê que não tem Classe Não tem nada E ele injeta Lá por trás Escondido Um método E uma classe Para vocês Tá certo Oi Por que ele está Imprimindo O null Depois Porque na verdade Tem Tem uma Método Lá Que você Deve Tem uma história Que você deveria Retornar alguma coisa No final Para dizer Para o sistema Quando você Termina a execução Teoricamente Você poderia dizer Se o sistema Terminou bem Ou se o sistema Não terminou bem E tal E geralmente A gente não usa isso Só que Ele sempre Checa esse treco E mostra Depois Para você Essa saída Final E aí ele mostra Esse null Aqui Mas é uma coisa Para você ignorar Eu ignoro Pelo menos Tá certo Parece que Eu fiz um plano Com N casos E ele está Dando errado Em todos Talvez Talvez Eu tenha Que desistir Mesmo Do binder É uma pena Mas Eu gostava Muito dele Vocês estão conseguindo Rodar Vocês rodaram Nessa máquina De vocês Foram Vocês Que acabaram Com todas As conexões Pelo amor De Deus Tá Mas aqui Vocês entenderam A ideia Vocês estão vendo Que eu posso Botar assim E ele imprime Tá vendo Eu acho Que na verdade Esse aqui Pera aí Ah é isso É isso mesmo E aí tem Esse lab Aqui Que vão ter Algumas 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 coisas Pra fazer Que São desafios Pra vocês Fazerem Mas Vamos lá É O que eu vou Mostrar pra vocês É que além desse cara Existe uma outra pasta aqui Chamada Source Tá E aqui tem Java e JEE Se você entrar na pasta Java O que você vai ter aqui Um mega Hiper ultra Projeto gigante no Eclipse Com tudo que a gente vai ver Na disciplina em Eclipse Tá Dentro dessa pasta Source Na verdade tá tudo aqui E aí por exemplo aquele bar Que vocês viram no Eclipse E a gente tem ele aqui também Então ele tem vários exemplos Tudo que a gente vai ver na disciplina Você pode escolher ou Acompanhar pelo Eclipse Ou acompanhar pelo Pelo Júpiter Tá certo Que ele tem Nesse caso Você pode baixar O GitHub aqui E pedir pro Eclipse Assim ó Você vem no Eclipse Tá E diz pra ele assim Olha Eu quero importar um projeto Então eu vou dar um import aqui Tá vendo Aí o meu Tá nessa pasta Git Não Não é git não Desculpa Eu quero importar Aí eu vou dizer Que tipo de projeto Eu quero importar um projeto É Que Do file system Aqui né Então Peraí Aqui Deixa eu me lembrar Como é que é Não É existing projects In the workspace É esse aqui Aí ele vai pedir Pra você me dizer Onde é que tá Esse projeto Aí eu vou lá Na pasta do git Esse aqui é o Java to learn Tá Eu vou no source Java Esse cara aqui É a raiz do projeto Eu vou dar open Aí ele vai mostrar Que É Reconhecer um projeto Aqui Tá certo Java to learn E eu dou um finish Aí ele vai abrir Pra mim O projeto Java to learn Aqui Tá vendo Aí tem uma pasta Source Que tem É Várias coisas Aqui Por exemplo Básico E aí tem toda A estrutura Das coisas Que a gente vai ver Na sala Também é um Caminho possível Tá parecendo Que hoje Vai mais nessa base Do que Bom O que eu vou fazer Agora É o seguinte É Ele tá dando Failed Aqui né É Eu achei que Eu tinha achado Uma solução Pro problema Mas pelo jeito Eu não achei solução Bom É Ok Tudo certo Gente Bacana Oi Você lançou Você vai colocar No 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 Eclipse Você Põe o diretor No seu computador No kit A gente vai ter que baixar O diretor No nosso computador Para o que a gente Querer usar Isso Você vai baixar O que você faz Você entra no Git E baixa Meu projeto Todo Entendeu E aí Você abre O projeto Naquela Pasta Lá Tá Mais alguma Pergunta Tudo Certo Ok Então Eu vou parar Essa Tchau